Yo Zonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô mexendo a câmera aqui de lugar, então por isso vai ficar num ângulo meio estranho hoje, mas eu quero mostrar pra vocês algo absurdo, algo absurdo mesmo, que é sobre o novo evento, né, que vai acontecer aí das Guardiãs Estelares, e vai ter um modo de jogo, né, que no caso é a terceira vez que ele aparece, que é o Ultimate Spellbuck, e mano, olha só que piada. Aqui é o Ultimate Spellbuck do ano passado, aqui você tem o 7 com a Coroa do Viego, né, você consegue ver a Coroa do Viego, o que é especial na cabeça dele, né, é aquilo que a galera gosta de fazer no modo do Spellbuck, né, você gosta de pegar o Ultimate do Shogarv e fazer um campeão ficar gigante. Até aí tudo bem, mas você consegue ver a Coroa do Viego aqui, né. Então, e se eu disser pra você que eles vão manter a Coroa do Viego no Ultimate Spellbuck, só que eles pintaram a Coroa do Viego de couro de rosa, mano? Essa é a Coroa do Viego do Ultimate Spellbuck das Guardiãs Estelares. Então, os caras pegaram, fizeram a mesma Coroa ali, colocaram umas estrelas, né, pra ser a temática Star Guardian, e eles simplesmente pintaram a Coroa do Viego de rosa. Pintaram a Coroa do Viego de rosa. Você vê até que tem uma ali que é maior, que puxa assim pra baixo, porque ela tá seguindo o mesmo formato, o mesmo modelo da Coroa antiga. Então, esse Ultimate Spellbuck, né, vai ser praticamente o mesmo do ano passado, só que pintado de rosa com alguns úteis diferenciados, né. Eu só tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que eu achei engraçado isso, né. Tipo, os caras pegarem a Coroa do Viego, pintarem de rosa, só pra você ver que eu não tô inventando isso, cara. Olha aqui a Coroa do Viego. Aqui você vê que a Coroa do Viego na cabeça do set, ela até tem mais definição. Porque você vê que é uma Coroa de verdade, né. Tipo, ela foi feita pra ser uma Coroa. É o personagem destruído, sabe, é a Coroa do Rei Destruído. E eles simplesmente pegaram essa Coroa que já tava aqui, tiraram, né, as coisas que sim, colocavam uns brilhinhos ali e colocaram umas estrelinhas pra formar. Complicado, né, Clã? Bom, enfim, tá aí o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. E hoje à noite vai ter um vídeo legal aqui falando sobre as Guardiãs Estelares, comentando aqui alguns vazamentos do evento. Espero que você esteja aí pra gente comentar. Beleza? Muito obrigado. Um grande beijo. E a gente se vê mais tarde.